Fala aí, pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo no canal, mais um vídeo de Caco, o Ancient Seal aqui pra vocês, galera. E vamos nessa, continuar nossa jornada agora entrando no vulcão aqui, né, pessoal, que inclusive tá com uns efeitos bem legais aqui no chão. Tava reparando enquanto a gente tava aqui se preparando pra começar. E olha só a fumacinha subindo. Caraca, mano, muito bom, velho. Vamos nessa, pessoal, vamos nessa. Parece ser uma área, olha, a entrada do templo é lá embaixo. E eu ia falar, parece ser uma área que tá bem grande, né, cara? Bem confusa, não igual a floresta de cogumelos, mas parecido, de certa forma. Então a gente vai ter que descer lá pra baixo, cara. É isso? Ah, lá a entrada? Mas antes a gente vai subir também, porque lá pra cima também tem coisa, né? É, pessoal, vamos que vamos, então. Vamos nessa. Essa aqui é a última grande área aqui, né, das montanhas flamejantes, antes da gente entrar no templo. Então a gente tá quase finalizando essa parte aqui do game também, beleza? E uma chave das ruínas deve estar ali em cima, né? É. Meu Deus, cara. O que foi isso que eu fiz, galera? Resbalou, resbalou, resbalou. Não foi culpa minha? Não, não foi culpa minha, não. Só resbalou. Vamos que vamos. A gente já fez upgrade em tudo de arma, de consumível e tal, então a gente não precisa se preocupar mais em matar inimigos, em... Enfim, galera. Pegar os cristais de upgrade. Tá bem de boa agora. Muito bem. Derrotado. Estranho, né? Tava aparecendo lá em cima o negócio. Ok. Vamos lá? Demorei demais, hein? Prontinho. Bora ativar essa torre do cristal. Uma das últimas aqui da... A gente vai ativar, né, galera? Pra ativar... É só fazer assim. De primeira, mais uma vez, né? A gente não tem mais errado nessas torres. A gente tá super bem nesse quesito. Vulcão Paiacratera. Uma estela em branco aqui no cantinho. Prontinho. Beleza. E vamos seguir... Por aqui, né? Tem que ir cuidando por onde a gente pode descer, por onde a gente pode subir. A gente tem que ficar bem atento, mano. Vamos lá. As garras. Caraca, tá cheio de garra aqui, mano. Agora que eu vi. Meu Deus, tá cheio de garra aqui, velho. Ah, a gente destrói ela e destrói o resto também ao mesmo tempo. Legal. Mais uma estela em branco pra gente. Mais uma, né? E por que que tinha aquelas áreas ali em cima que elas estavam presentes ali também? Agora eu fiquei curioso. Tem como eu subir mais que isso? Como eu chego ali, ali por baixo, né? Vai ter que dar a volta. Saquei. Tá, então eu imagino que o caminho realmente seja a gente descer aqui, galera. Vamos lá. Ó, parece que tem algo pra lá, né? A área é bem confusa, hein, cara? Tá, eu não poderia ter caído ali onde eu caí. Eu vacilei. Sou vacilão. Vamos ver, então, o que a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que fazer assim, né, galera? Eu achei que dava pra cair onde não tá a lava completa. Mas eu tava enganado. Claramente. Pronto. Eliminado. A gente avança pra lá. Beleza. Tira o veneno. E agora, galera, a gente vai descer aqui. E vai usar a bola de fogo naquela parede ali. É isso, né? Vamos usar aqui um baúzinho. Inimigos! Nossos grandes inimigos. Tome-lhe. Você tá doido, velho. Mano, esse golpe vai ser muito forte de usar, velho. Ai, ai, ai. Olha, peguei um troféu ao mesmo tempo. Esse golpe vai ser muito forte de usar, mano. Muito forte. Aí eu mandei mal. Muito bem. Cave das ruínas. Recupera a vida. Recupera tudo. E partiu. Galera, por aqui... Eu achei que ia ser mais confusa essa área, mas, por enquanto, ela tá bem linear, né? A gente não tem muito caminho pra seguir. Muita coisa pra escolher. A gente só vai indo. O que ia ser mais complicadinho? Passei correndo. Vai destruir antes. Resolveu o problema, né? É isso? Liberou? Liberou. Ok. Mais uma estrela em branco aqui pra gente. Ah, daria pra descer mais por ali. A gente vai ter que seguir por aqui, né? Inclusive subindo lá. Muito bem. Vamos nessa. Aqui a gente tem dois caminhos, né, galera? Vamos vir pra cá primeiro? Prontinho. Difícil de quebrar, hein? Negócio duro. Cabe das ruínas. Uma estrela em branco aqui pra gente. E é isso, né, pessoal? Hum, é que ali teria a ponte até lá. E aí a ponte foi quebrada. Saquei. A gente teve que ir por dentro do vulcão. Ah, legal, né, mano? Legal de ver assim. Cara, aqui a gente tem dois caminhos, galera. Agora que eu percebi. Dá pra gente descer aqui pela esquerda e vir pela direita. Vamos ver o que a gente encontra vindo pela direita. Né? Deixa eu me disfarçar aqui. Ver se tem alguém pra gente conversar. Mas acredito que não, né? Não. É vacilo, né? Meu Deus. Aproveitar pra cozinhar aqui. O que a gente tá precisando? Deixou. Pellets. Pellets tá de boa. Aqui não dá pra descer, né? Então continuamos por aqui. Ué. Ué. É, mano. Tá funcionando, véi. Tem um bagulho saindo lá atrás. Mas que culpa tenho eu que o negócio saindo lá atrás e eu não tenho como ir lá pra acertar, véi? Sendo que não passa ele pelo meio das garras. Que doideira, hein? Ô, joguinho. Tem uns leves bugs aí, né? Mas enfim, mais alguns... Mais uma estela em branco e mais uma chave das ruínas pra gente pegar. Agora a gente vai pelo outro lado. Eu achei que aqui era o caminho principal, galera. Não é, né? Não é. Não tem nada a ver. Vem aqui. E vem pela direita. Vou seguir reto primeiro pra gente pegar aquele baúzinho. Vem, tem uma estela em branco ali embaixo. Um acampamento. E o que teria aqui por baixo, mano? Será que teria algo? Por aqui, ó. Será que não teria nada? Olha, parece não ter absolutamente nada. E área maluca, né? Mas eu gostei, cara. Eu gostei. Achei interessante. Quando eu vi ela, assim, de primeira, né? No final do episódio passado, eu pensei... Cara, essa aqui, quem sabe, vai ser um... Um pouco chata. Mano, a floresta de cogumelos foi a pior de todos até hoje. O que foi aquilo, mano? Lá foi bizarro. A estela em branco aqui pra gente. Ok. Tá. A vida das ruínas é ali embaixo, né? Vamos embora aqui salvar. Vamos embora continuar. Dá pra seguir assim mesmo? Parece que sim, né? Derrotado. Aqui a gente tem... Dois caminhos, mais uma vez, né? Se dividiu. A gente pode seguir reto. Eu vou seguir reto ali primeiro, galera, pra ver... Até onde a gente vai. Ó, tem um monstro dourado ali, cara. Boa. Deve ser o último mapa do tesouro com ele, né? Forte. Forte demais, velho. Pegamos o mapa do tesouro. Ok. Deixa eu ver se tem algo aqui na ponta. Tem nada. Então partiu. Tô bem por baixo aqui, gente. Tô bem por baixo mesmo. Hum, um baúzinho de pedra. Hum. Essência de vigor. O que é essa essência de vigor que a gente pegou? Estilingue de pau-ferro. Um novo estilingue. Pelotas de fogo queimam por 25% mais tempo. Nossa, é melhor, né? Que a gente tá usando. Deixar isso aqui de lado. E aqui é isso, né, galera? Agora a gente vai ali por cima. Já dá pra subir por aqui, eu acho. Deixa eu ver. Ah, não. Aqui é... Aqui é outro esquema, pô. Nossa, eu usei um item de... Porra, velho. Que vacilão. Usei o item de cura ali pra quê, velho? Não tem motivo nenhum. Não tem motivo nenhum, cara. Mais uma chave das ruínas. Como é que tá a nossa situação aqui nessa área, galera? Vamos ver. Falta uma torre, quatro baús de pedra, um dourado, dois de tesouro e três chaves de ruínas. Acho que a gente vai conseguir completar tudo, viu? Tô sentindo. Coisas boas aqui. Boas vibrações. Tá. Agora a gente volta. É por ali que eu desço, né? Acho que não. Vamos pra cá. Ah, dá pra descer mais um pouco ainda, hein. Dá pra descer mais um pouco ainda por aqui, gente. Tem que cuidar isso, que o mapa é cheio de... Lugarzinho, né? Embaixo a gente tem um baúzinho. Mas é um baú normal, né? Agora, galera. Deixa eu ver, mano. Eu acho que pra chegar ali... Consigo? Sim. Não permitiu, né? Eu acho que teria conseguido, mas o jogo não permitiu. Bom, a gente sabe que tem uma estela em branco ali, né? Qualquer coisa a gente volta. Mas aqui seria o seguinte. Sobe aqui. E avança aqui na frente. Acho que é isso, né? Ai, abelhas. Desagradáveis abelhas. Vou embora, vou embora, vou embora, vou embora. Vou embora. Pausinho dourado aqui, secretíssimo, né? Manto da floresta verde. Vamos ver. Se presta. Criaturas não agressivas dos elementos de fogo. Camuflagem. Criaturas não agressivas dos elementos do fogo e da água. Será que elas não nos atacam daí, no caso? Se a gente equipa isso aqui... As criaturas de fogo não nos atacam? Estranho, né? E tem esquisito, velho. Andar embora ali, os... As abelhas. Quero ver o que tem ali, mano. Ah, 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 ah. Tem uma passagem. E aqui também tem algo. Tá. A gente tem uma sequência aqui, galera. Vamos fazer o seguinte. Eu vou descer ali na passagem, primeiro. E aí a gente não precisa ficar mais... Tirando as abelhas, né? Vamos ver o que a gente encontra por aqui. Lá, ó. Uma coisa aí pra gente. Destruímos. Beleza. Uma chave das ruínas. Uma estela em branco ali também, né? É que eu acho que a gente consegue pegar por aqui. Exatamente. Tá, aqui a gente vai descer, então. Não tem muito o que fazer, não, galera. Descemos. Deixa eu já pegar essa chave aqui. Essa chave. Essa estela, esse fragmento. E aí o fragmento... Ah, tá. Daí a gente desce por ali pra voltar lá pra cima. Saquei. E agora a gente vai seguir por aqui, galera. Vamos ver. A gente vai ter que se livrar dessa garra. Uma só é o suficiente. Uma só é o suficiente. Pega aqui o totem. E vamos lá. Bem de boa, né? Cara, por enquanto a exploração tá... Tá linda, véi. Por enquanto a exploração tá linda. Pessoal, eu sinto que o jogo pecou um pouco, galera. Se a gente for parar pra ver... Nessa situação de... Ó, aqui a gente vai ter que trocar uns totens de lugar. Deixar em aberto os pontos iniciais que a gente pode ir. Porque, cara, essa área aqui das montanhas flammejantes, principalmente esse final aqui... Ela poderia ser muito bem um final do jogo, entendeu? Tipo, programado ser o final do jogo. Eu sinto isso, pelo menos. Agora, o azul ali. É só combinar as cores aqui, né, gente? Não tem segredo nenhum. Prontinho. 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 Capacete de presas. Colete todas as armas? Mas eu... Isso aqui não é uma arma. Isso aqui é um capacete, pô. Cada esquiva restaura 2% da vida máxima. E aí? Tá zoando? Caralho, isso que esquivando fica recuperando a vida, mano. Ó. Ó. Que loucura, cara. Meu Deus, mano. Recuperei minha vida. Aí eu gastei um negocinho pra recuperar a estamina, né? Tá, bora subir lá de novo agora. Cara, eu só não entendi. Eu ganhei um... Um troféuzinho ali. Uma conquista de coletar todas as armas. Sendo que a gente acabou de... Pegar um capacete, véi. O jogo tá meio errado, né? Bom, os troféus, as conquistas estão muito bugadas. Muito bugadas. Não é pouco, não. É muito. Que bom que as abelhas ainda não voltaram, né? Galera. A gente tem um caminho por aqui também. Eu vou vir aqui nesse aqui primeiro. Usar aqui uma estela em branco. Boa. E ali em cima acho que é uma chave das ruínas, né? Tchauzinho. E aqui a chave das ruínas. Muito bem. Essa galera aqui. E aí? Torar tudo? Tira sim. Tá, tem mais uma sequência por aqui. Calma aí, galera. Que aqui eu acho que vai ter coisa secreta aqui em cima primeiro, né? Vamos ver. Viu? Ah, um baú de pedra aqui em cima. Muito bem, garotinhos. Muito bem. Beleza. Um baúzinho aqui. Esse aqui eu não tava esperando. Beleza. Espera tudo aí. E vamos mais um pouco. E tem uma outra área que a gente tem que ir lá. E lá embaixo ainda, viu? Que a gente não foi. Estela em branco aqui pra gente. Mais uma, né? Fechou. Mais um baú de pedra. Bora fazer pellets aqui. Ficou com muito cristal, cara. Que isso, mano. É muito cristal. Beleza. Aqui, pessoal. Pode seguir ali. Mas aqui eu já tô sentindo que é o caminho principal, viu? Tô sentindo que é o caminho principal pra cá. Que isso, cara. Carro das ruínas. Sigamos, né? Vamos ver. Quem sabe não seja. Não, não era não. A gente voltou. Desceu. Desceu. Pra cá. Aqui era o caminho que a gente não tinha vindo ainda. Corre de cristal. Olha onde a gente chegou, galera. Olha onde chegamos. Meus amigos. Que aventura, hein? De primeiríssima. Cara, acho que eu peguei todas de primeira aqui nas Montanhas Flamejantes. E aqui tá a torre. Vulcão Paia no abismo, né? Todas as tuas ativas. Inclusive do jogo, né? A gente ativou todas do jogo. A não ser que tenha alguma lá pro final. Meu Deus. Meu Deus, eu tô apanhando. Calma, gente. Vamos tudo violentos aí. Que isso? Violentos, muito violentos. Mais uma estela em branco aqui pra gente. Tem coisa pra gente pegar pra lá também, né? Vamos ver. Pau de pedra ali. Pauzinho de pedra. Mais um. Beleza. E aqui embaixo? Será que ficou algo? Parece que dá pra descer, né? Mas eu não tenho certeza, mano. Acho que não. Acho que é isso. Galera, vamos ver como é que ficou então aqui o... O número de coletáveis. Vamos ver. Tirei sem querer. Cara, faltou um baú de pedra. Que sacanagem, mano. Um baú de pedra e um baú dourado. Que daqui a pouco até ele liberou. Deixa eu ver. Se ele não liberou agora que a gente... Matou aquele monstro dourado ali também. Ah lá, ó. Tá lá em cima. Já tá ele aqui, galera. Baúzinho aqui. Ah, não. Mas aqui é outra área, pô. Aqui é dos pântanos lá. Não, tô viajando. Aqui nas montanhas flamejantes realmente, né? A gente pegou tudo que dava pra ter pego. Só que faltou um baú dourado e um baú de pedra. O resto a gente pegou tudo. Galera, é isso. O portão vai se abrir. Estamos chegando. Estamos quase aí. E aí? Essa foi a parte do vulcão pai aqui nas montanhas flamejantes. Se vocês curtiram a gameplay de hoje, manda aquele like. Se inscreva no canal se você ainda não tá inscrito também pra continuar acompanhando a série. E a gente se vê nos próximos episódios aí que a gente tá bem no finalzinho. Valeu, um abraço, galera. E até mais.